Salve, salve, Belguiça! Estamos aqui hoje na CFN Matias, um pequeno festival da temporada. Olha como é que está a nossa rola de Belga hoje, daquele jeito. Se você é novo no canal, se inscreve aí, ou então deixa aquele like, o canal está crescendo para ver mais. Estamos aqui com o meu canal, olha, puta. Já sou um canal que ganhou várias vezes aí no funcionário, não sei o que ele está com uma roda. Vamos junto, galera. Está vindo com o trem bala aqui, do nosso amigo Pedrinho, um dos grandes favoritos aí também na casa. Malupinho aqui de novo. Vamos ver, hein? Vamos aqui com o Escopeta, do Júlio Oliveira, lá do Juiz de Fora. Ele comecei a gerar o nosso evento aí. Está um salto com o meu amigo Júlio aí. Estamos juntos! Mais um Belgui aqui, ó. Cinco, do Marcelinho. Juiz de Fora também. Amarão, nevada, bonito, hein? Mais um Belgui aqui, uma salsinha. Magneto do Pedrinho. Um dos grandes favoritos também aí, ó. Belgui, é isso aí. Nossa roda está um pouco parada hoje. Está bombando. Primeiro lugar, moleque, naquele anel de ouro. Aí você já sabe, você acha que é o que você quer. Aí estamos com o Tocha, do Júlio César, lá do Juiz de Fora também. Ele precisa ir ao nosso evento aí, hein? Deixa o like que você gosta de caralho velho. Isso daqui é a nossa roda de canto. Clive e fibra. Estamos com o outro aqui, ó. Clive. 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 Mais um aqui, ó. Matraca. O lendário matraca do Douglas aí, ó. Que caralho lindo, hein? Clive. 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 Mais um aqui. Os meus. Do Douglas. Lá dos uns de fora também. A gente precisa ir ao nosso evento aí. Vamos junto, Douglas. Mais um vermelhinho, né? Faz um acolhado aqui, ó. Que coisa lindo esse canário. Olá, lá de fogo! Do nosso amigo Diogo. Viu Brás ali, viu de fora, hein? Estamos prestigiando o nosso evento aqui, cada vez mais, hein? Uma imagem de canário aqui. Esse daqui é do Vinícius do Matias. E aí, galera, a Unilha aqui no Dado do Dias, muito legal, a Vigilha de Fora também, a gente vai criar uma cerveja aí, esse festival que tá morando aqui de Canário Helga, olha como é que a roda tá bonita hoje, gente. Mais um aqui, o Jacaré, o Diogo e o Braz, a Vigilha de Fora também, tem um prestígio de uma sereta aqui, um grande amor sem os caras, hein. Só a máquina hoje, pique de ouro, hein, é do Julio César, hein, só você ouvir, começou tudo pra cá hoje, hein, voltou o Joel Vica, as máquinas dele. Só o Canário Doido, esse tranquilo aqui, ó, o Marcelo, Carioca, Juiz de Fora. Olha como é que a roda tá bonita hoje, o Gabriel tá doido. Olha só como é que tá roda. Olha só o problema com isso. Olha só o problema com isso. Pode ver, né, o Gabriel vem de ver hoje, hein, tá quente. Eu tô gostando da roda, hein. Amém. É isso aí pessoal, terminando a roda aqui, vamos juntos, fiquem com Deus, até uma próxima.